Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar a minha casinha Super fofa e gigantesca Então amiguinhos, tem a porta marrom Essa porta marrom linda né Aí quando aperta na campainha, ó Esse lugar aqui ó, acende Que é o lugar do jantar né Deve ter ouvido essa musiquitinha aqui no canal né Tem essas lindas, esses lindos enfeites aqui né Que é essas duas grades Eu acho que é grades né Tem essa janelinha Aqui do outro lado tem a garagem ó Que é da mesma cor que o portão da frente Tem essa parte de cima Rosa E agora Vou mostrar a parte de dentro Tem o banheirinho né Os móveis eu coloquei porque Eu não encontrei os móveis né Verdadeiros Então tem essa pia rosa Super linda né Combinando com a casa Como eu não tinha banheira Gente Não Não fica aí Não fica aí Um quinto viu Tem essa privadinha viu Também Também eu não encontrei rosa Então Pra combinar com a casa Então eu coloquei essas Amiguinhos É porque eu tenho essa casa Há muito tempo Aí eu não sei onde estão as coisas Aí eu coloquei esses Móveis Agora vamos Aqui na cozinha Tem o cachorrinho lindo né E tem esse Essa tigelinha né Tem essa geladeirazinha linda Esse micro-ondas Tem Cada coisa mais linda Essa piazinha gente Ah e tem esse móvel aqui Que tá de lado Então A câmera vai ter que virar né Pra vocês verem Tem essa mesinha Que eu coloquei aqui né Com esses luminários Essa luminária Aqui na sala ó Um quadro detalhe Tem É O sofá Assim é uma patrona Tem essa luminária Tem O esse relógio A Ana gente É a moradora daqui Depois vocês vão ver O Christoph E o namorado dela Tem Lá na frente É uma mesa de jantar Mas eu coloquei essa fogueirinha né Na verdade E tem a televisão Com esse telefone né E aqui na garagem está Como eu disse O namorado dela O Christoph Tem essa planta Na deslinha Pros animais O animal dele Que é o cachorro né Que eu mostrei Algumas horas atrás E essa cadeira né E tem Esse carro rosa Lindo né Lindo né Tá super lindo né Então amiguinhos Foi isso Espero que vocês tenham gostado Tchau E até os próximos vídeos E revistas E coleções E historinhas Se inscreva no canal E dê Like araus E você Tchau E aí E aí Obrigado.